Olha, o que é que nós tem aqui, ó? Que hoje é com cabecinha de bode, pra ele aprender a nunca mais rir lá em casa e pechar minhas coisas, que as paredes lá em casa estão... Vai pintar, viu? A moto dele. Aproveitar que tá todo mundo ali. Tipo, ei. Ei, pera aí, gente, olha esse spray aí. Esse aí não é daquilo que sai, não? Sai o quê? O spray que sai. Esse aí é tinta de ferro, não é? Pois é. Tinta de ferro que fica. Aqui não sai. E lá das minhas paredes, sai? Vai labiar na moto dele. Para baixo. Simão. Rapaz, Simão. Rapaz, Simão. Bora, bora, bora. Bora, rapaz. Gente, medo. Bora. Quem é que tá saindo sem dinheiro? Não é que tá saindo sem dinheiro, não, mano. Põe um homem, Simão. O que é que demora, rapaz? Simão é bestalhado. O que? Ei! Fica bem chusegado aí. Vai te mexer, né? O qual não é que? Não é que não. Fica aí. Noia. Noia de manel. Noia. Traz ele pra cá, velho. Fica olhando, ei. Traz ele pra cá. Traz ele pra cá, velho. Vem. Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. Pinta o rabo. Que é que não tem o próprio... Rapaz, não corre isso aí, não. Rapaz, não corre isso aí, não. Aqui atrás, rapaz. É, rapaz. É, rapaz. Segura, rapaz. Segura, rapaz. Eu vou escurribar a tua mãe. Vai lá na puta. Ei, tá escurribando a tua mãe mesmo. Sai, noia de gigi. Não vai pintar pro outro lado, não, rapaz. Vai, rapaz. Vai, picha é forte demais, mano. Ai, poteu, moteu. Ai, poteu. Vai ligeiro, bruto. Tá aí, mordendo. Segura, não solta, não. Solta, não, que não terminou, não, simão. Calma, rapaz. Vai, rapaz. Ei, ei, seu truado, não paga. Eu também não conheço, não. Não tem, não tem, não. Eu não. Teu pai é muito safado. O teu também. Eu escurriu o mato da família. Ô, filho. Tu escurriamba. Tu escurriamba. Tu escurriamba. Que pra acabar com essa pintura nessa moto sua? Quebra aqui pra mim? Eu quero te praia, pobre. Eu quero te praia, o povo nos olhos. Termina, rapaz. Tu tem que terminar logo se tu for terminar. Vai sobrar pra vocês tudo. Ei, eu não, Lê. Eu tô fora. Também vai sobrar. Eu tô fora. Eu tô fora. Não, não, não. Não, não. Aqui, Bruno. Tu vai estragar o negócio aí, pinta a moto. Bela da puta. Ei. Ó. Ei, irmão. O bicho é ruim. Ei, Bruno. Tu vai acabar o... Você não tá vendo ele me chamando mamãe de porra, não? Ei, irmão. Eu não me acusar. 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 Ei, irmão. Segura, irmão. Segura, irmão. Segura, irmão. Não me acusar. Não me acusar, irmão. Eu não tô atrapalhando. Ei, irmão. Vai perto de cantão. Tu também tem cara. Eu tô fora, bote, velho. Quem tá fazendo é rir. Quem tá fazendo é rir tua cabeça de porco. Olha aí. Ele tá fazendo e falando com todas as letras. Segura, irmão. Não vou acabar. Ei. Tu tá achando é bom que ele tá rindo? Calma da parte de cantão. Calma da parte de cantão, não. Perda de sal, irmão. Ele tá fazendo e porco, velho. Pera aí, pera aí. Eu vou escolher o bato, mãe. 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 Para, Bruto. Bruto. Não passa aí, não. Não passa... Não passa aí, não, rapaz. Ei, não passa aí. Mas aqui o objetivo é... Não, não, não. 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 Passa mais nada a frente aí, ó. Passa mais nada a frente. Tu tem mota, irmão. Tu tem mota. Tu tem mota. Eu já raspei a cabeça. Eu já raspei a cabeça. Eu vou pintar a cabeça. Putão, meu irmão. Ei, vagabundo. Safado. Acabou, safado. Ei, matinha bonita. Agora solta a pelicinha mais bonita aí. Pinto o dono pelos que aparecem depois. Me troca. Ei, ei, eu. Eu não. Eu não, moçora. Segura, moçora, ó. Segura, moçorento. Ei, eu não. Vai, moçora. Ai, moçora. Ai, moçora. Ai, moçora. Ai, moçora. Ai, moçora. Porque acaba safado toca para deixar desacelado. Vai ver. Tu tem carro, tu tem moto. Simão tem carro. Fucinho de bote tem carro. Tu também tem mota. Noia. Caramba, noia. Tem motinha para isso aí. Caramba, noia. E toda minha barra. Eu levezinho. Vai, moçora. Vai, moçora. Mas, deixa eu falar um negócio com o meu filho. O que é que eu tenho a ver para tu quebrar as cadeiras de minha casa, meu compadre? Não, não, não. Não, rapaz. Covarde, não. Acabou ver o homem até aqui. Segura eu com o cabecinho boa. O que é para tu aprender? Aí tu nunca mais. E ele passou e foi com tinta mesmo, coisada. Tu pensa o que? Ei, Bruno. Ei, Levié. Tinta mesmo permanente. Sai não, doido. Isso da caramba, rapariga. Tira da barra. Tira da barra. Tira da barra. Tira a barra. Tira da barra. Um dia eu sabia que tu tirava essa barra do reto, tu. Agora eu quero reto. Seu que arra da traba vai para sair. Vai, rapaz. Papai não é. Vai, Lino. Vai, Lino. Não, não. Tem quem tem que ter de barra. O que é que tu está sorrindo aí dentro de abrir, em carro? Vai. ai ai pega Simão, pega Simão Levi o pior é Simão, pega Simão, pega pega Simão o que mano? você vai sair não eixê, é o que? ó, sai tá passando tua língua aqui é bom né Levi pegou tá fazendo o que? ei Levi, o carro tá acabando de acabar aqui, olha eu olha a perda nele olha a perda nele tá cara de rapariga ei Levi vai dar cara de rapariga Levi, isso ai é palhaçada mesmo, vamos pegar, vamos plantar um escuta escuta rapaz, não não Levi, não faz de doido não deixa eu falar um negócio deixa eu falar um negócio não, não, não é isso não, escuta escuta não é isso não, escuta, deixa eu te explicar o que é Levi, é porque tu apronta com todo mundo eu estou só gravando meu amigo isso aqui ai o problema é como é a coisa, Simão é o maior dá uma peça em Simão vem aqui Simão é isso aqui rapaz, essa porra sabia Marquinhos que nós pintava uma bota do bota do rei e eu e tu? eu? foi tu e Simão e os outros ali estou só gravando isso ai é fácil isso ai ai tu comprou outra bota foi teu pai, foi ele lá da baixa da égua que passou uma porra azul aqui em minha barba aquele velho safado quer ver um bota do rei mesmo agora? eu acho que eu vejo um bota com coisa azul viu? olha rapaz, mas é é um filho de uma égua mesmo o Deus escolheu bater os teus parentudinhos vagabundo já ia fácil Marquinhos comprou tu e roda nova roda preta da tarde e minha barba é não filho de uma cachorra parida se quiser eu copro vi, chamou tu filho de cachorra parida é filho de uma cachorra parida agora e se achou ruim vem aqui para nós se emburraiar no chão ei Levi tu cuidado que Simão está ai Simão é babão do frutinho não, Simão Simão agora se o filho dele quiser cair para vem aqui oi 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 vai vai Dá para pintar o resto do tanque. Vem aqui. Bora, bora, grudinho. Pintar o resto do tanque aqui. Vem, Simão. Põe ela aqui, Simão. Vem todo mundo, vem todo mundo, vem todo mundo e fecha ela aqui de novo. Vem aqui, por nada primeiro que eu dei uma voadora. Eu tenho certeza que não levanta para apanhar a outra, não. Ah, rapaz. Aí sai. Pede desculpa, rapaz. Pede desculpa. Vem cá, rapaz. Eu estou sussagadinho. Pede desculpa, gente. Pede. Todo mundo na parte agora, irmão. Passou, passou. Acabou o assunto? Corta aqui. Vem aqui para te contar um negócio de segredo. Segredo é. É que tua mãe e teu pai, aqueles dois piãs, são dois sem legumes. É. Agora tu não disse que precisa escolher uma batida aqui? Para de porra. Para vazio. Para vazio agora. Para vazio. Eita, Simão, agora caiu na peia. Simão, simão. Pinta ele, pinta ele. Vai pintar ele, vai pintar ele. Simão! Tu me chamou de quê? Fiz uma cachorra para mim. Ei! Ei! Vai sobrar para tu. Vai sobrar para tu. Vai sobrar para tu, vagabundo. Está com porquinho, Simão? Está com porquinho, Simão? Não. É covardia isso aí. O jumbetão tem, Simão. Não é? Tu me segurou. Não, não, não. Rapaz, deixa eu entregar. Volta. É uma mamãe de cachorro farida. Acabou pilantra. Seu pai é um pilantra, pelo velho safado. Leviá apanhando e se entrega, não. Ele apanha, mas não se cega. Seu pai é um vagabundo. Pera aí. Pera aí. Eu vou dizer só mais uma coisa. Vou dizer só mais uma coisa. Vou dizer. Que? Fela da puta. Solta o rapaz, Simão. Solta o rapaz. Solta, mano. Solta. Faça. Por favor, ele corta um gol. Eu ainda fiz uma coisa que Simão vai para uma dele. Vagabundo, papão. Agora se não tem essa porqueira, não vai sair não. Se tu quiser ajuda, eu te ajudo a tirar, viu, Lerina? Não quer ajuda de nada, não, mano. Cai e te lascar. Valeu, rapaz. Não, eu não estou com palhaçada, não. Vamos pegar Simão aí de jeito e aprontar com ele. Esse filho com a égua ruim não tem o que fazer, não. Vai lá, Lerinau.